Oi gente, a Galeria Frei Nazareno com Faloni abriu a temporada 2022 de exposições de maneira muito especial. A mostra Maxilar Apertado o dia inteiro, mesma coisa que Mastigar Pedras, de Estevão Parreiras, reúne mais de 150 obras criadas por ele entre 2018 e este ano. Estevão tem uma relação muito afetiva com o Centro Cultural Octomarques e a Escola de Artes Visuais, que funciona aqui. Essa exposição é um recorte da minha produção entre 2018 até 2022. Essa exposição é basicamente toda feita em papel, com diferentes técnicas, várias misturas de materiais. Tem desenho que eu uso tinta a óleo e aquarela na mesma folha, tem outros que eu só uso giz. E todas essas questões, esse simbolismo, eles são materializados a partir do desenho, que é a linguagem que eu uso para materializar meus pensamentos e colocar em prática todas essas discussões. O meu trabalho é muito pessoal, muito ligado nas questões afetivas, íntimas, que vem de dentro de mim. Dentro das... que vem do livro que eu leio, da religiosidade popular, das questões... dos lugares afetivos da infância. Tem um momento em que eu percebo todas essas memórias e uma hora isso tudo vira desenho. Deu tudo certo, tudo conspirou para essa exposição existir, assim, aqui no Octomarques. Eu fui aluno da Escola de Artes Visuais, na disciplina de Ateliê Livre. Eu fui aluno do Luiz Mauro, que é artista-educador da Escola de Artes Visuais. De 2017 até 2019, eu trabalhei... que a escola, acho que ela tem um vínculo com a Octomarques. E lá que a minha produção começou a se tornar o que ela é hoje, assim, né? Que foi quando eu comecei a perceber o meu trabalho enquanto que ele poderia ser visto como um objeto de arte, né? Um objeto de... que ele poderia tocar as pessoas, né? E isso foi uma coisa muito engraçada, ser aqui minha primeira exposição, né? Quando eu era aluno aqui da escola, até brincava com o Luiz sobre fazer minha primeira exposição na Galeria Frey Confalloy, né? Que até lá eu acho que eu teria trabalho para preencher essa sala gigante. Que eu acho que também é de uma das salas mais bonitas daqui de Goiânia e com uma história incrível, assim, dentro do cenário de arte contemporânea daqui de Goiás, né? Eu espero que vocês venham aqui visitar a exposição. Está bem bonita, tem muito desenho. O desenho é uma linguagem bem próxima da gente. Tem muito... tem tudo o meu para vocês. E espero vocês aqui. Está aberto até maio. E... está bonito. Eu espero que vocês venham visitar. Está legal. Compensa a vinda. Eu conheço o trabalho do Estevam desde 2017, quando ele recebeu um prêmio no SESI Arte e Criatividade, que era um prêmio que havia aqui, realizado pelo SESI, e... que eu estava fazendo a curadoria. É um trabalho que eu vi nascer, eu vi germinar, vi nascer. Eu costumo dizer que o Estevam é um artista que trabalha compulsivamente, mesclando questões diferentes simultaneamente, trabalhando com questões diferentes, mas que no decorrer do processo dele, você pega uma coisa que estava há dois anos atrás para uma coisa que está agora, e essas coisas conversam. Então, devido à própria escala da Galeria Frei Confalone, que é uma sala muito generosa, grande, eu pensei em fazer, em oferecer ao público, um apanhado, uma seleção volumosa de muitos trabalhos, desde o início, que pudesse mostrar a produção do Estevam entre 2018 e 2022, e mostrar como nesse período ele amadureceu poeticamente, ele amadureceu nas suas técnicas de desenho, na sua opção por escolher um discurso amoroso, um discurso próximo da cultura popular, porque eu falo que a figuração dos ex-votos é uma coisa muito importante para o trabalho dele, para a estruturação tanto das figuras quanto do imaginário. Depois tem uma questão que eu acho também que é muito forte, que é a presença das montanhas. O Estevam é um artista nascido em Minas Gerais, um estado caracterizado por uma paisagem montanhosa, e essas montanhas se relacionam com a memória dele e com o próprio corpo. Depois tem toda uma questão religiosa, essa devoção que é exercitada junto com o desenho, desenhar e rezar para ele é uma coisa muito próxima. Eu acho que foi um privilégio muito grande trabalhar com essa turma 2019-2020, que tinha artistas extremamente talentosos e comprometidos, como o Estevam. Era um ateliê permanente que durou dois anos, cada artista tinha um espaço específico para desenvolver seu trabalho, e o Estevam desde o início, ele demonstrou o quanto o trabalho e a pessoa dele é inteligente, o quanto ele é comprometido com o trabalho que desenvolve. Essas questões que estão aqui hoje, eu sinto muito a conotação do pop e, ao mesmo tempo, do religioso na obra do Estevam, já estavam presentes nesse momento que ele trabalhou no Ateliê Livre. Eu acho que aqui isso tudo se fortaleceu, isso tudo se acentuou de uma maneira muito clara e objetiva, essa linguagem que ele desenvolveu. Para o Ateliê Livre é um presente. E para a Goiânia também recebemos a exposição do Estevam. A Goiânia também recebemos a exposição do Estevam. A Goiânia também recebemos a exposição do Estevam. É a retomada cultural acontecendo em Goiás.